Não é preciso meu bem Eu lhe dei todo o meu carinho Eu pertei tudo o que podia Mas agora chegou a hora de nos separar Vou partir, vou deixar você Vai sentir, pode até chorar Mas não venha me pedir de novo pra continuar Não é preciso meu bem Nesta hora ficar a chorar Não é preciso meu bem Nesta hora ficar a chorar Quando vai o amor ao do bem Sem demora ocupar o lugar Quando vai o amor ao do bem Sem demora ocupar o lugar Eu lhe dei todo o meu carinho Eu pertei tudo o que podia Mas agora chegou a hora de nos separar Vou partir, vou deixar você Vai sentir, pode até chorar Mas não venha me pedir de novo pra continuar Não venha me pedir de novo pra continuar Não venha me pedir de novo pra continuar Não venha me pedir de novo pra continuar